Oi gente! No vídeo de hoje eu trago uma finalização pra cabelos ressecados e porosos. Sabe aquela finalização que vai tratar o seu cabelo enquanto finaliza? Pois é, se você tem a vida corrida, a rotina corrida, assim como eu, eu tenho certeza que você vai amar, porque é o tipo de coisa que você vai fazer duas coisas em uma só, né? Às vezes você não vai ter tempo de fazer um tratamento, de deixar uma máscara agir no seu cabelo, então a finalização vai vir tratando ali o seu fio. É óbvio que o ideal, né, o perfeito seria fazer cronograma capilar, deixar a máscara agir, fazer um super tratamento. Sim, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Então, já que a gente sempre tem que finalizar o cabelo, vamos fazer uma finalização que vai estar tratando também o fio, deixando ele mais brilhoso, mais nutrido, mais hidratado, enfim. Eu quis trazer esse vídeo porque uma das finalizações que mais bombaram aqui no canal foi a finalização que eu fiz, deixa eu até ver o ano, foi em 2020, já fazem 4 anos. E a finalização é justamente com essa proposta, só que na época eu usei outros produtos, o meu cabelo tava mais comprido, tava diferente. Então eu decidi trazer, como que fala? Um update desse vídeo, sabe? Da forma que eu faria hoje, né, que eu vou fazer aqui hoje, com o meu cabelo do jeito que ele tá aqui no momento. Enfim, vamos dar uma atualizada, né, nessa finalização. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, atualizando outros vídeos que já bombaram aqui no canal. E me contem também quais vídeos vocês querem que eu regrave, né? Ah, Ana, aquele vídeo que você fez sobre tal finalização, sobre tal coisa, regrava porque eu gostei? Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários. Porque assim, gente, eu já tô velha nesse YouTube, eu já tenho muito vídeo, muito conteúdo, muita coisa. Então, às vezes, a gente precisa dar uma atualizada também em alguns conteúdos, né? Bora lá, então. Ah, e esse vídeo eu fiz ele em várias dicas, né? Fazendo vários pontos. E aqui eu vou seguir da mesma forma. A primeira dica é você cuidar do seu cabelo, né? É como eu falei, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue. Mas também não adianta querer, sei lá, o seu cabelo está todo detonado e você querer que a finalização faça um milagre. Então, busque cuidar do seu cabelo de acordo com a sua realidade. Aqui no canal tem playlist de receita caseira, de dicas de tratamentos, tem a minha rotina capilar simplificada que eu fiz recentemente. Enfim, eu convido vocês aí a depois maratonarem os conteúdos de cabelo que tem aqui no canal, porque tem muita dica, muita coisa. A segunda dica é dar bastante atenção na hora do condicionador. Então, é que hoje eu lavei o meu cabelo com shampoo, normalmente. Depois, na hora do condicionador, eu dei bastante atenção, né? Como eu falei, não tive tempo de fazer um tratamento, mas como eu já ia ter que passar o condicionador, eu massageei bastante ele nas pontas, amassei, enfim, pro cabelo ir absorvendo o produto, pra ele ficar bem condicionado ali, bem selado, né? Com as cutículas bem fechadinhas. E agora sim, a gente vai começar a finalização. Vou soltar aqui o meu cabelo, eu fiquei muito tempo com a toalha na cabeça, então ele já tá bem seco. A terceira dica é usar um tônico. E, gente, eu confesso que eu não lembrava que eu dava essa dica nesse vídeo, mas aí eu fui reassistir e vi que eu dei essa dica. E, coincidentemente, eu tenho voltado a usar tônico. Naquela época daquele vídeo, lá em 2020, eu tava usando bastante por causa que eu tava no Projeto Rapunzel, né? Querendo deixar o cabelo crescer e tal. Mas agora eu tenho voltado a usar porque eu achei esse tônico aqui, ó, que eu recebi um tempinho atrás, da farmácia Ildegardiana, que é um tônico capilar, assim, e eu tenho começado a estudar mais sobre as coisas de Santo Ildegarda, sobre esses tratamentos Ildegardianos. E eu tenho ficado muito interessada no assunto, tenho achado muito interessante. Daí eu lembrei que tinha esse produto aqui, falei, vou usar, porque aqui tem muita coisa boa. Então eu vou aplicar aqui no meu couro cabeludo. Porque também ajuda, né? Já que é uma finalização que vai tratar o cabelo, vamos tratar, então, da raiz até as pontas, né? Então a gente vai aplicando aqui um tônico. Lembrando que tem que ser um tônico que você pode deixar no cabelo. Não precisa enxaguar. Então tem que ser um tônico sem enxágue. Pronto. E aí eu vou massagear bastante o couro cabeludo. Ai, gente, é muito satisfatório passar tônico. E meu cabelo tá necessitado hoje, sabe? Hoje ele realmente tá mais ressecado. Então eu realmente uni o útil ao agradável. A quarta dica é usar um óleo antes de começar a usar o creme de pentear. Eu também vou fazer um mix, igual eu fiz lá na época, de dois óleos. E qual que é a ideia? Eu lembro que eu usava um óleo vegetal. Que geralmente eles não tem um cheirinho tão bom assim. Tipo, eles são mais pra tratar mesmo. Mas você pode usar pra finalizar também. E um outro óleo que é mais cheirosinho. Também dá certo no cabelo. Então eu vou misturar hoje esse daqui, ó. O E-D-Care. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Esse daqui é um mix de óleo de algodão, óleo de abacate e óleo de linhaça dourada. Vou concentrar bastante nas pontas. Que é a parte do cabelo que mais precisa de nutrição. Porque devido a curvatura, né, do nosso cacho. A oleosidade boa que vem do couro cabeludo não consegue chegar até as pontas. Por isso que nós, cacheadas, crespas, onduladas, sofremos mais com essa questão de ponta seca, né. O cabelo ser mais desnutrido, né, sem óleo nas pontas. Agora eu venho com outro óleo. Não precisa exagerar pro cabelo não ficar pesado depois. Inclusive, eu até já não vou aplicar mais. Já deu aqui. Porque naquela época meu cabelo tava muito grande, né, gente. Agora eu tô com o cabelo curto. Então eu não posso pesar aqui na quantidade de óleo. Mas enfim. Ó, tomando que já deu um brilho no cabelo. Tudo bem que ele tá, né, sem finalizar. Enfim, mas já começou a dar um brilho. O ideal é que sejam óleos liberados. Pelo menos um dos dois que você vai usar. Um óleo vegetal mesmo, liberado. Porque se você só usar, por exemplo, dois óleos que tem função só de dar brilho. Só de... aquela função de ser protetor térmico. De ser reparador de pontas. Só vai dar uma maquiada no seu cabelo. Entende? Não vai tratar de verdade. Então, os óleos vegetais, eles ajudam a tratar mesmo. A nutri, porque o óleo tá na etapa do cronograma capilar, que é da nutrição. Que é uma das etapas que o nosso cabelo cacheado, crespo, andulado mais precisa. Lembre-se que pelo menos um dos óleos que você for usar tem que ter essa função, tá? Pra dar um boost, dar um up aí na sua finalização. Quinta dica. Dividir o cabelo mecha por mecha. Já vou começando aqui a dividir. E assim, ó. Meu cabelo não tá tão comprido assim. Eu continuo dividindo ele mecha por mecha, mas já não é mais, assim, mechas tão pequenininhas quanto eu fazia naquela época. Porque eu não vejo mais tanta necessidade mesmo. Então, eu lembro que naquela época, a primeira mecha, ela era aqui, ó. Tipo, aqui assim, sabe? Daqui pra baixo. Agora eu já consigo pegar isso daqui e finalizar toda essa parte aqui de uma vez. Na verdade, quer saber? Eu vou experimentar dividir mais. Porque tem tempo que eu não divido aqui assim, ó. E pego bem essa partezinha de baixo. Então, eu vou experimentar finalizar ela. Depois, essa outra parte aqui de cima. Eu vou até prender aqui com a piranha, tá? Vamos ver. A sexta dica é como o cabelo vai ficar. Se é úmido, seco, pingando, encharcado, enfim. Pra essa finalização, é legal nem muito encharcado e nem muito seco. Se o cabelo tá muito seco e você já vem com creme de penteado, primeiro, vai atrapalhar na absorção ali do cabelo. Pro seu cabelo absorver os cremes, os nutrientes daquele creme. E vai ficar opaco, tá? O cabelo, ele fica mais opaco. Quando ele tá muito seco e você, tipo, não tem muita água no cabelo, você já vem com creme de penteado. O cabelo não dá brilho, ele fica opaco. E eu sei que muita gente gosta de finalizar o cabelo bem encharcado, bem pingando. Eu não sou muito desse time. Eu gosto do, assim, do cabelo úmido, sabe? Nem muito seco, nem muito molhado, pingando. Porque se eu faço uma finalização com o meu cabelo encharcado, pingando, ele vai ficar leve. Porque aí eu vou ter que colocar pouco creme, porque o cabelo já tá com muita água, então eu tenho que colocar pouco creme. E aí depois o meu cabelo fica leve, sabe? E aí a finalização não dura tantos day afters assim. Então eu gosto do médio ali. Então eu vou pegar o borrifador. Aplicar um pouco de água aqui. E pronto. Depois que você precisar, eu aplico mais. A sétima dica é sobre o creme de penteado. A dica é que você use o seu creme preferido. Aquele que você vê que dá certo no seu cabelo, que deixa ele bonito, hidratado, definido. Enfim, que dá certo. Porque geralmente vai ser um dos cremes que mais tratam o seu cabelo, talvez, né? É aquele que você vê que vai ornar ali, que vai combinar com o seu cabelo, que vai entregar pro seu cabelo os nutrientes que ele precisa. Mas se você não tem um favorito, se você não sabe escolher, ou se você acha que o seu favorito não é o que mais trata, porque talvez ele não tem tantos componentes legais, busca um que você vê que talvez é liberado, que tem componentes mais naturais, que a fórmula dele é uma fórmula legal, sabe? Vai pesquisando. Aqui no canal tem vários vídeos também de indicações de produtos. Vocês podem depois dar uma maratonada também. Hoje eu vou usar esse creme aqui, ó. Eu tenho gostado bastante dessa marca Cachear. Olha só o tamanho deste pote. Ele deixa o meu cabelo muito definido, tem óleo de coco. Enfim, eu tô gostando bastante e vai ser ele aqui que eu vou usar hoje. Eu gosto de tirar a tampinha, que eu acho mais fácil pegar aqui assim mesmo. E aí eu vou aplicando o creme. Aplica bem até você sentir que todas as mexinhas, todos os fiozinhos receberam produto. A oitava dica é desembarassar o cabelo. Uma coisa que acontece muito com alguns cabelos que estão com aquela aparência assim de ressecado, é porque às vezes só tá meio embaraçado. Ter esse cuidado também faz toda a diferença. Eu tô usando aqui essa escova antes que vocês se perguntem. Ela veio de brinde da Blow, da Blow Gums. Eu não sei se vende separadamente, mas ela é muito boa. Tenho gostado bastante. Outra dica é que eu aplico o creme de pentear da raiz até as pontas. E aí uma coisa muito importante é que não quer dizer que eu vou aplicar no couro cabeludo, tá? Sempre fica ali um dedinho de distância do couro cabeludo, pra não acumular produto ali no couro cabeludo. Mas eu aplico sim desde a raiz. Da raiz até as pontas. Muita gente às vezes fala que o cabelo tá com aparência de, tipo, tá com aquela raiz inchada, né? Às vezes é porque não aplica direitinho da raiz até as pontas. Porque fica com medo de ir até o couro cabeludo. Mas é só você saber ali, né? Deixar uma certa distância que é tranquilo. Mas, se você tiver o cabelo gondulado, um cacho bem aberto, enfim, só tomar cuidado pra também não pesar muito, tá? Você vai adaptando todas essas dicas que eu tô dando aqui, tendo esse cuidado pra não pesar. Vou seguindo aqui pras próximas mechas. E a nona dica é enluvar bastante os cabelos. Geralmente eu venho primeiro com a escova, né? Depois eu vou enluvando. Enquanto eu vou enluvando aqui, fazendo essa fitagem, eu vou massageando. E aí o cabelo vai absorvendo esse creme, vai absorvendo os nutrientes. Como se fosse uma máscara de tratamento. E aí eu vou repetindo o mesmo processo em todo o cabelo. E aí o cabelo vai absorvendo. O cabelo vai absorvendo. Em algumas mechas eu faço fitagem Outras eu vou fazendo um dedo liso Outras eu só amasso Mas isso de dar bastante atenção pra cada mecha Massagear bem É uma coisa que vai ajudando a fazer com que Os produtos vão fazendo mais efeito O cabelo vai absorvendo Igual quando você tá fazendo um tratamento e vai massageando Então eu já sinto a diferença O cabelo vai até ficando mais macio Outra dica que eu vi aqui Que eu dei no vídeo lá em 2020 Nem sempre eu faço isso mais Mas era uma coisa que eu fazia muito E que talvez possa fazer a diferença aí pra vocês Tipo, ok, finalizei essas mechinhas aqui agora Não encosto mais nelas Tipo, tomar cuidado pra quando você estiver finalizando as mechas de cima Você não encostar e bagunçar as mechinhas de baixo Sabe? É uma finalização que é mais detalhada Tem mais passos Mas ela reduz bastante o frizz Eu sei que o cabelo cacheado, o crespo, ele tem frizz É natural do nosso cabelo Vai ter, né? Não tem que lutar contra isso Mas sabe aquele frizz em excesso? Essa finalização ajuda nesse ponto, sabe? É pelo menos reduzir aquele frizz que tá assim Além da conta Vou molhar um pouquinho mais Agora, a décima dica É você dar mais atenção pra parte do seu cabelo Que é mais ressecada Que é mais porosa No meu cabelo é sempre esse meio aqui Sabe? Esse topo Sempre, gente Até hoje é assim Aqui agora deu uma disfarçada Porque eu fui aplicando o excesso do creme Que é sobrando aqui Aqui, sabe? Mas aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó Com mais óleo vegetal E aplico principalmente nas pontas Aqui dessa mecha No comprimento e nas pontas Mas principalmente nas pontas E sigo a finalização Aqui eu também gosto de aplicar mais creme Vou aplicar um pouquinho de óleo aqui também Nessas mechas aqui da frente Press 52 Tr vocês Tchau E aí E aí E aí E aí A décima primeira dica é fazer dedo liso aqui nas mechinhas da frente Não é nada que vai, tipo, interferir no tratamento Se você não fizer, não vai fazer diferença Mas me ajuda a ter mais day afters Então, acho válido dar essa dica aqui Porque esses fiozinhos aqui da frente, eles são mais rebeldes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Finalmente Deixa ele absorvendo aí os produtos Que isso vai fazer toda a diferença Então é isso Agora eu vou esperar o meu cabelo secar Vou viver a vida Vou gravar outras coisas E já volto Tá? Voltei E aproximadamente umas 4 horas se passaram Então eu tinha terminado de finalizar o cabelo Eram 11 horas da manhã Agora são 3 horas da tarde E eu ia tirar o efeito durinho aqui Esse aspecto durinho E dar volume Só que eu falei Não, não Vou gravar e vou mostrar tudo Como que fica a finalização Ó Sem mexer A finalização fica assim, ó Cabelo fica super definidinho Pouquíssimo volume Pouquíssimo frizz Sem frizz? Tem, né? Porque o cabelo cacheado tem frizz Mas Reduz muito, muito, muito Aqui, ó Essas mechas da frente Algumas estão mais indefinidas Porque eu fiquei colocando o cabelo atrás da orelha Eu tenho essa mania E aí eu acabei esfarofando aqui essa parte da frente Então vou até passar um pouquinho de água Redefinir Mas, ó Cabelo fica assim Olhem isso Ele fica até mais escuro Não tá pesado, tá? Isso daí é uma coisa que pode ser que surja essa dúvida Mas você tem que ficar atento ao seu tipo de cabelo Meu cabelo absorve muito os produtos Tudo que eu apliquei aqui O cabelo absorveu e tudo Não tá aquele cabelo pegajoso, assim Pesado Olhem isso Sério, gente Meu cabelo ficou bem mais pretinho E ele já secou Já tá praticamente 100% seco Ele tá um pouco úmido aqui atrás Por dentro Mas é coisa que logo, logo também já Já termina de secar, sabe? Você usaria essa finalização? Você faria? Me conta aqui nos comentários E agora eu vou soltar um pouco esses cachos Vou dar um pouco de volume aqui Vou amassando Olhem essa definição, gente Chocada Gente, olhem isso Estou muito apaixonada Valeu a pena, viu? E assim, eu sinto o cabelo mais macio Mais... Assim, deu realmente um up Tava precisando Tava necessitado Até tô com dó de ficar mexendo muito Não vou ficar dando muito volume, não Pra ver se dura mais day afters Enfim, agora eu quero que vocês testem essa finalização no cabelo de vocês E me contem aqui depois o que vocês acharam Compartilhem esse vídeo com todas as amigas de vocês Cacheadas, crespas, onduladas Que tão passando pela transição Que tão aprendendo a cuidar do cabelo Que gostam de dicas, assim, de cabelo Enfim, compartilha esse vídeo Ah, e me contem também aqui nos comentários Quais os próximos vídeos de cabelo Ou de beleza Ou de autoestima Enfim, que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Me contem aqui Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau